Música Portanto, nossa equipe de reportagens se encontra no estádio Pinedrão, aqui na cidade de São Mateus, onde na tarde desta quarta-feira, neste exato momento, 5 horas da tarde, chega o então vice-governador Carlos Brandão em uma visita cordial ao município de São Mateus, em um grande evento da Assembleia de Deus, aqui na cidade de São Mateus. Vamos conversar com ele para saber mais sobre esta visita ao município e também deste convite que ele recebeu para estar junto de lideranças religiosas e lideranças políticas aqui da cidade de São Mateus e da região. O governador Brandão é amigo de São Mateus, tem contribuído bastante, já vem anunciando diversas obras, em breve estará conosco inaugurando perspectiva para o primeiro semestre do ano que vem. Quando ele já estará sentado na cadeira de governador, a partir de 2 de abril, já que o governador Flávio se desincompatibiliza para ser candidato ao Senado, e aí mais boas novas para São Mateus, a obra do hospital está em pleno vapor, trabalhando em reta final. O IEMAS tem duas turmas, um trabalha até segunda-tarde, outra trabalha até 3 da manhã, tudo na disposição de, no próximo semestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, o governador Brandão está aqui conosco, com o Ivo, com todos os vereadores, com toda a nossa bancada, com todo esse grupo muito grande que trabalha diuturnamente para São Mateus, para poder a gente ficar ainda mais feliz. O Márcio observa a vinda dele em um grande evento evangélico, hoje São Mateus sendo destaque em todo o estado do Maranhão. Hoje nós temos mais de 1.500 pastores em São Mateus, primeiro uma alegria muito grande, ao lado do nosso vice-prefeito Clóvis, toda a equipe dando o apoio necessário para receber em São Mateus, é muita honra para todos os são-mateuenses, e a vinda do governador Brandão hoje é para dizer o quanto o governo tem um carinho, o quanto ele, Brandão, tem um carinho pela comunidade evangélica. Pós pandemia, a gente recebendo um grande evento desse, a gente tem que ficar muito honrado, lisonjeado com isso, recebendo aqui o presidente da convenção, que é o Francisco Porto, recebendo o Francisco Raposo, melhor dizendo, recebendo aqui o nosso governador, Carlos Brandão, o próximo governador do Maranhão, de modo que a gente vê que com esse prestígio todo, a gente só tem muito a agradecer a todos os evangélicos por tudo que vem fazendo na sociedade, especialmente São Mateus. Prefeito Iva, após um grande evento da Igreja Católica, agora São Mateus destaca agora como um evento evangélico. São Mateus trilha novos rumos a partir de agora, não é verdade? Com toda certeza, isso daí nos dá muita satisfação, isso demonstra que São Mateus está realmente em outro patamar, né? A gente receber aqui o presidente da convenção, Francisco Raposo, receber aqui diversos deputados estaduais, federais, receber aqui o ministro do governo federal, receber o nosso próximo governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, é motivo de muita satisfação, de muito prestígio para a cidade de São Mateus, e isso tudo é devido também, óbvio, de uma liderança que já vem do nosso líder político, Miltinho Aragão, do nosso governo também, que vem fazendo um grande trabalho, especialmente nessa questão da pandemia, mais da metade da população hoje já vacinada no nosso município com as duas doses, o número de casos lá embaixo, então devido isso a gente pode receber essa quantidade imensa de pastores, esse evento gigantesco com mais de 1.500 pastores de todo o estado do Maranhão, de modo que a nossa cidade hoje está muito honrada e feliz com tudo isso. É uma alegria retornar a São Mateus, uma terra que eu tenho um carinho enorme, tenho aqui grandes amigos, já que prestei grande serviço aqui para o município de São Mateus, e assim, cada vez que a gente vem aqui, a nossa vontade é de abraçar as pessoas e trazer mais benefícios à cidade. O prefeito Miltinho, o ex-prefeito Miltinho, o Ivo, são pessoas próximas do governo, e não tenho dúvida que a gente vai continuar ajudando, para que a gente possa ter São Mateus cada vez mais feliz, maior e com mais prosperidade. Carinho grande pela comunidade evangélica? Claro, nós vamos irmos aqui participar desse grande evento evangélico da Assembleia de Deus, exatamente para prestigiar a Assembleia de Deus, onde nós temos uma grande parceria no estado. Não só aqui em São Mateus, mas são parceiros nossos, do nosso governo, no estado inteiro. Em breve, nós estaremos inaugurando aqui um grande hospital, para que a população de São Mateus possa ter um serviço de saúde de qualidade, o IEMA também, que é uma escola técnica profissionalizante de qualidade, mais asfalto, ou seja, com certeza daqui uns dias nós estaremos aqui, não só inaugurando, mas anunciando mais benefícios para a cidade de São Mateus.